Três prensas hidráulicas entregues oficialmente hoje para a cooperativa de trabalho dos agentes ambientais de Pato Branco, responsável pelo lixo reciclável da cidade. As prensas antigas foram interditadas e desde então o material foi acumulando. Os equipamentos novos facilitam a vida dos trabalhadores. Acumulou tudo, né, os materiais e daí agora que nós ganhamos essas, daí vamos imprensar agora, né, estamos felizes por essas aqui, né, é feito os fardos, aí depois daqui vai para dois vizinhos, numa empresa lá, né, que lá elas têm outro destino também, né. Quantas pessoas vocês trabalham aqui para dar conta desse trabalho do reciclável? Olha, nós estamos em quase 50, quase 50 cooperadas. Faz um ano que está parado, nós estamos trabalhando só com uma prensa, né, então, como vocês verem aí, o espaço aí está bastante cheio, não só esse barracão de cá, como o outro do lado de lá também está cheio de material. Por falta de que nós tínhamos três prensas aqui, mas como está fora do padrão de segurança, o Ministério Público condenou elas, né. Até, inclusive, a gente teimou um pouco e acabou até pagando uma multa por causa disso, né. Mas foi resolvido e agora, graças a Deus, agora chegou, né, três prensas novas aí, que foi doado pela Rota Internacional, né, e a gente agradece muito porque agora podemos desenvolver um trabalho melhor e mais eficiente também, né. Os novos equipamentos chegaram até a cooperativa através de um projeto global de três clubes de Rota e de Pato Branco. Ainda antes da pandemia, o Clube Alvorecer teve a ideia de vir junto à cooperativa, junto a esta comunidade, em busca de ver quais eram as necessidades deles para fazermos um projeto global. E aí eles nos mostraram as dificuldades que eles tinham com algumas prensas velhas, que eles tiveram que abandonar, também a dificuldade que eles têm com a forma que a população muitas vezes coloca o lixo reciclável de maneira errada. E aí, junto com eles, nós começamos a desenvolver o que poderíamos fazer para isso. Aí veio a pandemia, atrapalhou um pouco, e após a pandemia retomamos o projeto e convidamos o Rotary Club de Pato Branco, o Rotary Club de Pato Branco Amizade e o Rotary Club de Pato Branco Guarani, que junto com o Alvorecer, então, encamparam essa ideia de fazer esse projeto. Para nós chegarmos até aqui, foram muitas pessoas envolvidas, tiveram que se dar as mãos, nós tivemos uma participação e isso nós temos que ressaltar no nosso grupo de especialistas, que nós chamamos de Cadre Distrital, onde eles fazem toda avaliação, todo acompanhamento do projeto, por nós termos parceiros internacionais e estar realizando esse projeto através da Fundação Rotária, através de subsídio global. Participou deste ato de entrega o governador do Distrito 4640, que está em Pato Branco para uma série de visitas. O Rotary, através da Fundação Rotária e clubes de Pato Branco, se uniram e buscaram parceiros lá fora também e conseguiram os recursos, angariaram os recursos para que se concretizasse esse projeto. Um projeto de extrema importância, que vai de encontro ao meio ambiente, é um desenvolvimento sustentável e é uma das ênfases do presidente do Rotary Internacional, cuidar do meio ambiente. Os trabalhadores terão treinamento, uniforme. Também foi confeccionada uma cartilha orientativa sobre o lixo, a separação correta e será entregue à população de Pato Branco. Na semana que vem estaremos entregando alguns uniformes, alguns EPIs, algumas cartilhas que vão para as escolas municipais, e também, junto à Secretaria de Educação, e também vamos fazer uma campanha durante um ano em todas as mídias sociais, orientando a população como eles devem fazer a separação, mostrando para a população o que existe aqui, porque muitas pessoas não sabem.